Olá pessoal, esse vídeo vai ser um resumo de uma live recente que eu fiz sobre 1 Tessalonicenses 2.16. Vou procurar resumir aqui os pontos principais. O link da live está aqui nos comentários. Essa passagem de 1 Tessalonicenses 2.16, ela fala de uma passagem que Paulo está escrevendo à comunidade tessalônica, que ele já esteve lá antes, está escrevendo uma carta para eles. Então, ele faz um paralelo com as perseguições que estão sofrendo os cristãos lá em Jerusalém. E ele segue, então, dizendo em 2.15, eles mataram o Senhor Jesus, eles, os judeus, lá em Jerusalém, mataram o Senhor Jesus e os profetas. E nos tem perseguido, a nós cristãos. Desagradam a Deus e são inimigos de toda a gente. Aí vem o 2.16. Querem impedir-nos de pregar aos gentios. Eles querem. Quem? Os judeus que mataram Jesus. Para que se salvem. Os gentios para que se salvem. E com isso enchem a medida de seus pecados. Até que a ira... Aí vem duas versões que vocês vão encontrar nas Bíblias. Primeiro. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, ele está dizendo que a ira de Deus caiu sobre eles. Sobre quem? Sobre esses que mataram Jesus. Então, ele está dizendo que a ira de Deus caiu sobre eles. Para esses que mataram Jesus. Então, não é uma profecia. É um acontecimento que já aconteceu. Quando ele está escrevendo essa carta. Acredito-se que essa carta tenha sido escrita por volta de 50. Então, o que ele pode estar se referindo antes de 50? Aconteceu alguma coisa entre a morte de Jesus 30 e os anos 50? Que poderia justificar essa ira de Deus contra os judeus que mataram Jesus? Bom, nós não temos muitos eventos aí nesse... É um período relativamente calmo esse período que se segue a morte de Jesus. Tem alguns eventos de atrito, tá? Os eventos de atrito que a gente pode colocar a morte de Tiago Zebedeu, apóstolo. Que teria ocorrido aí por volta de 42. Temos também uma grande fome. Que teria ocorrido a morte de Zebedeu, 42, 43. Temos uma grande fome que poderia ter... Que ocorreu aí no tempo de Cláudio. Por volta de 49. Isso é relatado por Flávio José. Temos o assassinato de Tiago Zebedeu. É relatado nos atos dos apóstolos. E temos a morte de Tiago, irmão de Jesus. Que era líder da igreja de Jerusalém. Por volta de 62. Também relatado por Flávio José. Esse é o período já um pouco depois, né? Então, nós não temos aí algum evento que pudesse justificar isso. Nós não temos uma invasão romana matando judeus. Teve um problema lá em Roma. Que levou à expulsão de judeus de Roma. Mas isso é citado pelo Suetônio. Em vida dos Césares, capítulo 25. Mas ali, os judeus que estão sendo expulsos de lá, possivelmente, são cristãos. Porque eles estão liderados por um certo crédito. E eles estão sendo expulsos de lá. Então, não seria esse tipo de ira. Porque essa ira incidiria sobre aqueles que mataram Jesus. Esses que foram expulsos de Roma são cristãos, provavelmente. Então, não é sobre eles que a gente está falando. Então, ficam sem esse evento. Então, uma possibilidade que é levantada pela Universal Flaviana. É que esse texto, então, não seria escrito em 50. Esse texto seria escrito depois de 70. E aí, ele está se referindo à destruição do templo de Jerusalém nos anos 70. Então, esse texto seria escrito por 80, 90, por aí. O problema é que, se você coloca esse texto em 80, 90, altera muita coisa. Porque eu tenho outro vídeo aqui mostrando que nós temos vários marcadores de procuradores, governadores, históricos, que datam Paulo por volta do ano 50. E o próprio martírio de Paulo é dado como por volta do ano 64, por aí. Então, depois do templo, Paulo já não estaria mais vivo. Então, há uma certa contradição. Então, como se resolve isso? Bom, existe esse tempo verbal que é usado aqui, que é o verbo, é o eftazen. Ele está no auristo. E o auristo é uma forma que significa, em grego pode-se dizer, significar indefinido. É um tempo indefinido. Então, é uma ação, o auristo é uma ação verbal, o acontecimento, que não define, de forma absoluta, o tempo de duração. Ou o tempo em que ocorreu aquilo. Na gramática em grego do Daniel Wallace, gramática grega, uma sintaxe exesgétrica do Novo Testamento, ele admite, o Daniel Wallace, que eftazen, nesse caso, pode ser um auristo proléptico, ou seja, com o intuito de indicador de futuro. Isso é possível. E aí, nós ficaríamos, então, com a segunda tradução, que é a que aparece na Bíblia de Jerusalém. Que é, mas até que a ira acabe por cair sobre eles. Então, querem impedir-nos de pregar aos gentios para que se salvem. E com isso, enchem a medida de seus pecados. Até que a ira acabe por cair sobre eles. Então, é uma ira que vai acontecer no futuro. Isso é mais compatível com o restante da carta. Porque todo o restante da carta, ele dá uma indicação de uma ira que vai acontecer no futuro. Isso acontece no versículo 10, onde, sem nenhuma dúvida, você tem uma ação de futuro. E aí, pode ver na sua Bíblia que, provavelmente, no versículo 10, o verbo está colocado para o futuro. E também, ao longo de toda a carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 2, fala que, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então, essa punição, ela virá no futuro. Então, o restante da carta, versículo 10 e esse versículo 2, 16, se encaixa a uma ação de futuro. Porque aí, sendo uma ação de futuro, ele está prevendo algo que vai acontecer no futuro. Então, aí já não há problema. Ele pode muito bem estar sendo escrito em 50 e ele está fazendo uma profecia para o futuro. Então, essa que seria a versão que é a que se encontra na Bíblia de Jerusalém e que seria mais razoável, porque mantém Paulo nos anos 50. Então, o Rudolf Bultmann, ele destaca que esse termo, o dia da ira, essa referência, ela é vista como um juízo escatológico e que pode significar muitas passagens como uma ira vindou ou futura. apocalíptica, né? A gente vê isso no versículo 1, 10, do próprio 1 de São Anicenso. Também em Efésios 11, 1, Colossenses 3, 6 e outros lugares, Apocalipse 19, 15. Enfim, a ira, no caso aqui, está claro que se trata da ira de Deus. Ainda que alguns manuscritos só contenham a palavra ira, está óbvio que se trata da ira de Deus. Mas a indicação do contexto desse oristo é que ele esteja no futuro, porque está indicando uma ira em termos apocalípticos, quando você casa com as outras passagens do versículo 10 e do ao longo da carta, no capítulo 5, versículo 2. Então, não se trata de um evento específico, um tópico específico, mas é a ira que vai se manifestar no final dos tempos. Então, essa seria a interpretação mais razoável. O Antônio Miranda, ele coloca duas questões, ele coloca que tem uma carta de um Clemente, Clemente de Roma, em que ele se coloca, ele escreve essa carta em 96, ele se coloca como companheiro de Paulo, como se Paulo estivesse vivo naquela época. No entanto, se a gente lê 1 Clemente 5.5, que é onde ele cita Paulo, o que se vê ali é, por causa de ciúmes e contendas, Paulo, com seu exemplo, apontou o prêmio de resistência paciente. Depois disso, ele esteve sete vezes em cadeias, foi levado para o exílio, apedrejado, pregaram no Oriente e no Ocidente, e ele ganhou o nobre renome, que era a recompensa de sua fé. Então, o prêmio da resistência foi o renome da sua fé. Então, ele dá a entender que isso são eventos passados, ou seja, Paulo está no passado para o Clemente. Eu não consegui identificar essa passagem que Clemente fala de Paulo como sendo contemporâneo com ele. E uma outra passagem que o Antônio Miranda também cita é com relação a Romanos 11. Em Romanos 11, nós temos ali a metáfora da Oliveira, da Oliveira onde Israel, naturalmente, tinha um lugar nessa Oliveira. Mas, devido a essa rejeição de Jesus, então, Israel está sendo cortado da Oliveira para que possam ser enxertados os gentios. Isso está no Romanos capítulo 11. E aí, o Antônio Miranda, ele fala que... que fala aqui no versículo 17, onde ele diz, alguns dos ramos foram quebrados para que pudessem ser enxertados os gentios. Então, quando ele diz, alguns dos ramos foram quebrados, ele está se referindo, segundo Antônio Miranda, à queda do templo de Jerusalém. Na verdade, não. Quer dizer, essa metáfora, ele está se referindo à Oliveira, que alguns ramos foram quebrados e enxertados os gentios. Logo em seguida, ele fala assim, pela sua incredulidade foram quebrados. Então, tu, gentio, estás de pé pela fé. Então, não te soberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti. Agora, ele fala, em outra passagem, que esses ramos que foram cortados, eles poderão ser novamente enxertados. Quando ele diz, no versículo 23, e também eles, os judeus, que foram cortados, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, por isso é que não é uma referência à destruição do templo. Porque se fosse, seria algo definitivo. E, no entanto, ele está falando aqui no versículo 23, a possibilidade de voltarem para a Oliveira. Então, essa passagem do Romanos 11, não pode ser usada para mostrar que foi escrita depois da destruição do templo. Então, veja. A passagem 1, Tessalonicenses 2,16 é perfeitamente compatível dentro dos anos 50. O David Flusser, aqui no volume 3, ele fala sobre essa passagem e ele aborda essa questão que alegam que ali, nessa passagem, tem um antissemitismo de Paulo. Quando ele acusa os judeus de terem matado Jesus, isso é um antissemitismo de Paulo. E isso não é compatível com os anos 50. Só seria compatível quando tivesse maior atrito entre judeus e cristãos, coisa que só aconteceu depois de 70. Essa que é a alegação que é colocada. O David Flusser responde o seguinte. Olha, na verdade, esses atritos já existem nos anos 50. Eu falei aqui do Tiago Zebedeu, que foi assassinado e houve atritos ali. O Tiago, irmão de Jesus, foi logo depois, em 62. É um período em que está havendo atritos por conta exatamente dos judeus não aceitarem a divindade de Jesus. Então, esse período de anos 50 é um período perfeitamente possível que haja essa animosidade. e até o antissemitismo é um sentimento presente entre os gentios até antes do cristianismo. Então, essa passagem, por causa disso, não seria incompatível colocar ela nos anos 50, segundo o David Flusser. E a possibilidade de ser uma interpolação também é pequena, porque você não tem manuscritos variantes. Se fosse alguém mexendo no texto, teria de ter um texto anterior não mexido e o texto interpolado. E, no entanto, nós não temos variantes para isso. Todos os manuscritos antigos têm esse verso. Existem, sim, variações nesse aurístico que eu falei, nesse ira e ira de Deus, mas o verso em si está sempre lá. Então, não teria como alegar que isso seria uma interpolação. então ficamos nessa possibilidade, ou seja, a possibilidade mais concreta que é a que está na versão de Jerusalém é que se trata de um evento futuro e uma profecia do que vai acontecer àqueles que renegaram a Jesus. Muito obrigada, então. e aí Obrigado.